Fala galera, tá precisando de um fornecedor de iluminação em geral pra você colocar no seu estabelecimento? Aô meus amigos, é sobre isso que eu quero conversar com vocês nesse vídeo. Você hoje vai descobrir um fornecedor que vende tanto no atacado quanto no varejo. Então se você precisa comprar várias placas de LED pra você colocar na porta da sua chacra, na porta do seu sítio, na porta da sua pizzaria, da sua lojinha de manutenção, então é aqui que você vai descobrir o melhor preço diretamente de Goiânia no estado de Goiás. Se você já gostou desse vídeo meus amigos, clique no botão de like, se inscreva pra não perder nenhum vídeo que a gente postar aqui. Ative o sininho das notificações porque o YouTube entende que quando você ativa esse sininho, todas as vezes que a gente postar vídeo aqui, você tem que ter o seu convite de honra. Porque se você é assim igual eu, tá sempre em busca do melhor preço, então aqui você está no canal certo. Olá, tudo bem com vocês? Muito prazer, aqui quem vos fala é o Japa. Eu sou amigo dos fornecedores, eu também sou assessor de negócio do ramo de vendas em geral e você está assistindo o canal Em Busca do Melhor Preço. É um canal de empreendedorismo onde nós temos a missão de fazer você ganhar dinheiro de qualquer lugar do Brasil. Pessoal, hoje nesse vídeo eu vou matar dois coelhos com uma tacada só, porque eu quero mostrar pra vocês um fornecedor que vende tanto no atacado pra você revender os LEDs, quanto também você comprar pra enfeitar a sua loja e fazer a sua loja ser vista a todas as pessoas que estiver passando a distância e distância aí, ela poder ver que você está ali e que você tem algo a oferecer. E sendo assim, você também aumenta gradativamente também as vendas do seu negócio, porque quem não é visto não é lembrado. Então se você não chamar a atenção do seu cliente, seja de que forma for, você pode ter certeza que você vai estar perdendo dinheiro. E se o seu concorrente for esperto e for ligado na fita, ele vai colocar e aí você vai ficar chupando o dedo, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha aqui nesses painéis aqui, ó. Você que trabalha de algum lugar do Brasil, olha só pra vocês verem. As placas de iluminação, quanto tempo eu precisei de fornecedor disso e não achava nem a pau. Olha aí, essas placas aqui, pessoal, se você desejar comprar uma, tá? Pra você colocar no seu negócio, elas saem a R$80, beleza? Mas se você quiser comprar uma quantidade bacana pra você revender na sua cidade, ela sai a R$60 e consequentemente você vende na sua cidade, no mínimo, no mínimo, a R$120 aí. E olha só pra vocês ver como que chama a atenção. Às vezes você pode comprar três, quatro, de acordo com a prestação de serviço que você tem, ó. Por exemplo, você coloca de Wi-Fi, Deus é fiel, muito mais do que fiel, né, pessoal? Ali também tem Obrigado, Vote Sempre. Lá em cima tem Cabeleireiro, que é muito importante você ter. Barbearia. Obrigado, Vote Sempre. Barbearia. Pizza. Olha só que bacana. Dentista. Tá vendo aí, pessoal? Deus é fiel. Coisa boa. Olha só pra vocês verem quantas coisas maravilhosas aqui, ó. Pet Shop. Também as pessoas podem colocar lanche. Xerox. Tá vendo, pessoal? Isso aqui faz muita diferença, caixa. Olha aqui, você que trabalha aí com a loja bem movimentada, é muito interessante você colocar. Não fume. Saída. Tá vendo aí, pessoal? Aberto. Meus amigos, você não tem noção o poder que tem essas placas de iluminação. E vamos mostrar mais aqui, ó. Vamos chegar do lado de cá. Eu quero mostrar pra vocês que tem muito mais placa de LED, ó. Como eu mencionei, se você for comprar no atacado, sai a 60 reais a quantidade e no varejo ela sai 80 reais. Tem assim, mais simples também, tá? Tem ela assim, que é quando ela liga, ela dá essa cor interna assim, não fica piscando. É diferente aí, ó. Então, conserto de celular, bem-vindo. Seja bem-vindo, pessoal. Isso atrai cliente, tá? Isso chama cliente pra dentro da sua loja. Olha aqui, conserto. Quantas pessoas trabalham com conserto de celular e fica dando bobeira por não ter uma peça dessa aí. Olha só pra vocês verem. Olha aí. Você que tem um café, tem a lanchonete, tem hotel, tá vendo? Conserto de celular, churrascaria, tá vendo? Então é bem legal. Até mesmo pessoas que tem bar aí. Olha o bar aí, olha a fotinha da cervejinha descendo. Coisa boa, né? E se você desejar uma iluminação mais profissional, caso você queira fazer evento, fazer festa, olha só também, ó. Caixa, entrada, tá vendo aí? Que legal, pessoal. Olha a quantidade daqueles LED ali, ó. Tá vendo? Esses LED aí, pessoal, eu vou deixar o telefone do fornecedor na descrição. Você fala que assistiu o vídeo do Japa na internet e entra em contato com ele pra vocês negociarem. Então eu posso garantir a vocês que é um preço, assim, imbatível, tá? Imbatível porque esse fornecedor, pessoal, ele é importador direto, entendeu? Pessoas que fabricam isso aí e traz. Ele já não pega de uma pessoa que pegou da outra, que pegou da outra e chegou até aqui, não. Ele já entra em contato direto com a empresa e ele tem o melhor preço e é um representante oficial aqui do estado de Goiás. Olha que maravilha. Iluminação profissional também, ó, pros seus negócios, caso você queira fazer show aí na sua cidade. E olha só que bacana. Vai fazer até uma demonstração aqui só pra vocês verem. Olha aí. Olha que espetáculo. O nosso amigo aqui, ele vai chegar e vai explicar pra gente um pouquinho de LED. Tudo bom, meu amigo? Tudo bom, meu amigo? Como é que funciona esses canhões de luz aí? Como é que a instalação deles? Como é que é o processo de venda no atacado de vocês aí? Ou varejo? Quando o cliente chega aqui e que tá procurando o quê? Ah, eu vou fazer um show, eu tenho a minha bandinha, eu vou criar alguma coisa. A gente tem toda essa iluminação profissional que você tá vendo. Correto. Eu tenho o estrobo ali que o pessoal curte demais. Sim. Sistema drone. Olha. Que é o seu salão. Todos os paletes pra iluminação, tá? Uhum. Você pode ver. Que legal. Fica tudo profissional. Contração direta, a gente trabalha direto com o fabricante. Sim. A gente não tem fornecedor, a gente é do fabricante pra gente nisso. É o representante oficial. A gente é representante oficial de tudo isso que você tá vendo aqui. Olha só, que beleza. A conta e entrega diretamente. E o cliente comprar com vocês, ele tem garantia? Não só garantia, como ele tem assistência. Olha que beleza, tá vendo aí? A gente tem assistência aqui, viu? Olha só. A gente tem assistência com a nossa conta aqui, feita aqui mesmo. Tinha uma loja física, trabalhando diretamente em peças de reposição, tudo direto. Olha que beleza, pessoal. E isso não tem preço, porque se você deseja aquecer a igreja sua aí, ao pessoal que tem banda de música, ao pessoal que gosta de evento, é um promotor de música, de evento aí, que você precisa dar aquele charme no seu negócio, é justamente com a mundial iluminação que você vai comprar as melhores peças de efeito aí, tanto sonoro quanto de iluminação, que eu tenho certeza que você vai fazer um grande negócio para o seu negócio. Então, meus amigos, é isso que eu quis passar para vocês aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tenha deixado aí o seu like, porque o Japa, ele é amigo dos fornecedores. Nós somos amigos dos fabricantes, dos distribuidores, aqueles que têm o melhor preço para atender você de qualquer lugar do Brasil que deseja montar um negócio com confiança, com segurança e, acima de tudo, quer ganhar um dinheiro e partir para a prosperidade. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa com a gente o seu like. Se você precisar saber, vários fabricantes, fornecedores, distribuidores de todo o segmento, roupa, boné, tênis, camisa de time, bolsas, em geral, eletrônicos, joias e semi-joias, vou deixar o link logo aqui abaixo para vocês descobrirem o guia dos fornecedores exclusivos, tá bom? Que nada mais é que uma apostila de contato, onde vai ter somente o filé, somente os fabricantes, distribuidores que têm um preço muito bom para você poder comprar e revender, tá legal, meus amigos? Então, não deixa de seguir a gente lá no Instagram, arroba, em busca do melhor preço. Confira no pra gente aí, se você já está inscrito no canal, ativa o sininho das notificações e eu vou ficando por aqui. Espero você no próximo vídeo, porque empreender é uma arte e ganhar dinheiro faz parte! Boa tarde, chefe, tudo bom? E aí, Japa, então, chegou aí, ó, os bonés que eu pedi pelo seu fornecedor que você me indicou e chegou rapidão, hein, antes do tempo que foi determinado. Valeu, Japa, um abraço aí! Japa, um abraço aí!